Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Overwatch é um jogo de tiro rápido e de estratégia, então você acaba passando muito do seu tempo correndo pra lá e pra cá e pensando no que fazer buscando alvos e atirando. Normalmente a última coisa que você para pra pensar é no mapa e como ele é de fato. Mas é claro, isso não deixa de ser uma coisa muito relevante se você gosta do universo do jogo. E aí galera, aqui é o Leon da Central e agora eu vou mostrar pra vocês 10 lugares incríveis que você provavelmente nunca explorou no Overwatch. Essa lista vai te mostrar alguns dos 10 locais menos explorados do Overwatch e que tem uma grande significância ou algo de diferente assim por se dizer, que são muito underrated por assim se dizer. Se você já conhece algum destes locais, parabéns, você tem muita atenção, mas agora vamos lá pra lista. Na décima posição, vamos para King's Row. King's Row nada mais nada menos do que o nosso grande mapa noturno do Overwatch, casinha da nossa querida Tracer, e um dos lugares mais épicos, porque afinal foi o local onde a Widowmaker matou o irmão de Zenyatta. Mas entre todas essas coisas fantásticas que ocorreram no mapa, poucos percebem que existe uma grande coisa embaixo do mapa. E quando eu digo grande coisa, eu não estou me menosprezando não. Estou falando de uma grande coisa mesmo. Embaixo do mapa de King's Row, você pode encontrar uma verdadeira favela de ômnicos. Sim, você não ouviu errado. Uma favela de ômnicos. Bem, se você não sabe pela lore do Overwatch, os ômnicos são muito repudiados e tratados como inferiores pelos humanos. Logo, eles acabaram tendo que viver debaixo de King's Row em algumas cidades subterrâneas. Como vocês estão vendo, essas são verdadeiras mega cidades, mega favelas, por assim se dizer, com ruas, tráfegos e casas com antenas e torres. É realmente um ecossistema diferente. É uma cidade embaixo de uma cidade. Lembrando que a cidade inteira está embaixo de uma fábrica de ômnicos. E é claro, quando você está no mapa de King's Row, você está transportando uma bomba. Ou seja, se você consegue transportar a bomba com sucesso até o final, você explode o Pen, que tecnicamente mata todos os ômnicos que estão embaixo. Parabéns, você levou a carga e causou um genocídio. Espero que você pense nisso na próxima vez que estiver empurrando a carga de King's Row. Passando para a nona posição, vamos para Gibraltar. Lar, sim, a base da Overwatch abandonada que o Winston usa atualmente como lar. Lar para grandes coisas, como por exemplo, a espaçonave deles ou o grande foguete do Winston, ela também é um lugar para algumas coisas bem bizarras. Quando estamos tentando tomar ou defender objetiva, acabamos por simplesmente sair correndo do nosso ponto de spawn e ir para o objetivo. E às vezes nem nos damos conta do que há em volta da gente no spawn point. O terceiro e último spawn point da equipe atacante em Gibraltar é nada mais nada menos do que um grande armazém de mísseis. Sim, você pensa que a Overwatch é uma associação, é uma organização totalmente pacífica? É, pense de novo, dá uma olhada aí na quantidade de mísseis que a Overwatch tem em estoque só em Gibraltar, cara. Agora, se você acha que a doideira parou por aí, nada ainda não. Tá ligado a espaçonave do Winston? Então, se você tiver de fara ou de sombra ou algum outro herói que consiga se locomover para trás e conseguir literalmente sair do mapa, olha só que bizarro. Você consegue literalmente ver o final do oceano. Olha só que coisa mais bizarra. O mapa simplesmente acaba e parece um verdadeiro fim do mundo. Mas na verdade é só uma técnica dos desenvolvedores para poupar memória RAM e memória gráfica do seu PC para ele não ficar fritando enquanto roda Overwatch. De qualquer forma, a Blizzard escorregou no quiabo e deixou essa areia aparecendo para a nossa vista. Ah, você também pode ver o final do mapa perto do ponto de spawn dos atacantes. É só ficar nessa parte e você consegue ver dois finais de mapa ali. Parece que alguém na Blizzard é um pouco preguiçoso. Na oitava posição, vamos para a rota 66. Bem, como vocês sabem, o final da rota 66 é uma base da game Deadlock. Uma gangue famosa nos Estados Unidos que já contou com a participação de um certo Hainun por aí. Bem, uma coisa que ninguém percebe é que quando você está defendendo o último ponto, você spawna literalmente na sala de refeitório da Deadlock Game. Como você sai correndo para tentar defender o objetivo e impedir a sua derrota iminente, você acaba não percebendo o resto do jogo. Mas, olha só que legal. Você tem muitos detalhes fantásticos nesta sala. Como, por exemplo, o fato de que a Deadlock adora jogar um pouco de Hearthstone, adora beber muita cerveja, muito whisky e comer umas batatinhas fritas por aí. Não é por nada não, mas acho que o Roadhog adoraria este lugar. Passando para a sétima posição, vamos para o horizonte. Vamos para a base Horizon na Lua. O mais novo mapa do Overwatch conta com visões incríveis e grandes segredos da lore. Bem, se você quiser conhecer esse mapa por completo, eu já fiz um vídeo mostrando todo o mapa e suas referências. É só clicar no izinho que está aparecendo ali em cima na direita do vídeo e você vai receber um link para ir ver esse outro vídeo. Então, se você estiver interessado, clica ali e vai assistir que eu vou estar te esperando. Beleza, já voltou? Então, vamos lá. Uma coisa que poucas pessoas perceberam no mapa Horizon é literalmente no segundo ponto de spawn da equipe atacante, onde temos uma salinha que contém as roupas dos cientistas da base. Vocês podem perceber que temos um grande número de roupas, mas que a do Winston está faltando. Caso você não saiba, o Winston era também o nome do mestre ou, entre aspas, pai do nosso grande gorilão, como vimos lá no curta de animação dele. Essa foi provavelmente a roupa que o Winston pegou do pai para poder sair da base ou que talvez o pai tenha saído, porque afinal a gente não sabe o que de fato aconteceu depois da rebelião dos macacos. Mas enfim, este é um ponto de spawn muito underrated que poucas pessoas param para prestar atenção nos detalhes. Passando para a sexta posição, nós vamos para a casinha do nosso queridão Reinhardtzão. Foi com certeza um mapa muito hypado e com certeza um mapa lindo. E para quem não percebeu, o segundo ponto de spawn da equipe atacante é basicamente uma relojoaria. Tanto é que existe a plaquinha escrito URENKELA. Não, eu não falo alemão ou soube isso agora no Google Tradutor. Bem, traduzido para português, é basicamente celeiro ou porão dos relógios. É um nome apropriado considerando o local que ele se encontra. Este pequeno lugarzinho realmente possui muitos relógios diferentes e bem detalhados. Aparentemente, os artistas dedicaram um bom tempo criando estes relógios cucos bonitinhos. É uma pena que ninguém fica parando para ver o horário no Overwatch já que, tecnicamente, os relógios estão parados para sempre. Com certeza um ambiente muito bem detalhado e que passa despercebido pelos nossos olhos. Na quinta posição, vamos para a casa dos Madamadas. Aqui em Hanamura, nós temos grandes easter eggs que vão desde os easter eggs incríveis das flechas que apareceram no curta de animação dos dragões quanto para outras novidades. Mas, enfim, a gente vai explorar uma coisa bem bizarra. A coisa bizarra é exatamente nessa casinha que vocês estão vendo aqui. O que eu não entendo dessa casinha é que, primeiramente, ela não é acessível por escadas. Você precisa pular ou escalar a parede. E o segundo é que não existe absolutamente nada lá dentro. É basicamente um quarto inútil feito sem propósito algum para você poder estar entrando. Não existe ponto de cura, não existe ponto estratégico, é literalmente um quarto inútil e totalmente aleatório que a Blizzard colocou ali. Com certeza, a Blizzard podia ter deixado esse lugar fechado que me ofereceu a menor diferença na gameplay. Então, me pergunto por que será que ele existe? Ele não parece uma casa de banho, nem uma sauna, nem nada de especial. Então, ficou mistério por que eles colocaram essa coisa inútil e feia aqui. Ah, mais uma coisa. Presta atenção nessas janelas. Tá vendo que deste lado, ela ocupa toda a parede? Parece, na verdade, uma porta japonesa, correto? Agora, dá uma olhada do outro lado dessa parede. Sim, parece que tem duas janelas separadas por um pau no meio da parede. É estranho, eu sei. E quando você olha pelo outro lado, você vê que não faz o menor sentido. Ou seja, temos outro funcionário, o Pregg City, aí da Blizzard, que fez essa parede totalmente mal feita. Oh, Blizzard, você está escorregando muito no Kiabo. Fora isso, um outro ponto legal do mapa é a área de treinamento dos I Need Healing. Aqui no fundo, neste local totalmente inútil, que possui apenas um pontozinho de cura, você pode ver um local em que o Hanzo utilizava para poder treinar a sua pontaria horrível. Com certeza, já dá para imaginar o Genji e o Hanzo brigando quando pequenos sobre treinar ou não. Passando para a quarta posição, vamos para Numbania, com o nosso amigo Doomfist, que ainda está desaparecido. Bem, quando você vai para Numbania, a primeira coisa que você pensa é na desgraça da luva ou o fato do aeroporto internacional estar totalmente destruído. A única coisa que não passa na sua cabeça é como é a cafeteria do local. Bem, o Coffee Aromo, que é uma grande franquia de cafés no Overwatch, é um lugar lindo e que passa bem despercebidos pelos nossos olhos. O local é fofo, os bancos parecem tambores e as mesas parecem esses trecos de batuques africanos que eu não faço a menor ideia do que são. O mais interessante é que você pode encontrar essas maquininhas de venda com docinhos, muffins, donuts e cookies. Sem falar de uns lanches natureba aí também. Realmente é um lugar muito bonitinho e que teve um certo destaque na produção do jogo. Você pode ver outras coisas como cafés quentes, máquinas e uma tabela de preço que provavelmente não vai ser muito relevante para você. Na terceira posição, vamos para Hollywood, um dos locais mais famosos do mundo e também mais odiados no Overwatch. Como se não bastasse a correria para poder pegar o primeiro ponto do Hollywood, você acaba passando batido por um hotel que está na direita, o Hotel Babylon, Hotel Babylon, Hotel Babilônia, traduzido para PT-BR. Bem, o hotel é muito bem detalhado, possui dois andares, uma grande sacada e é apreciado principalmente por men Widowmakers e men Hanzos que adoram ficar ali em cima brincando de tentar acertar alguém do outro lado do mapa. Devido a posição ridiculamente mal feita para o mapa, ninguém além desses snipers costuma entrar nesta região, ou seja, é basicamente um hotel fantasma. É uma pena porque ele é muito bem feio e possui grandes detalhes por dentro, que vão desde um interior muito bonito até alguns jornais diferenciados. Pelo menos os campers adoram este lugar, né? Bem, alguém tem que adorar. Passando para a segunda posição, vamos para Tacolândia. Vamos para Dourado, casinha de sombrinha e também de alguns outros personagens do Overwatch. Em Dourado, existe um local fantástico que você provavelmente nunca parou para prestar atenção. Do lado direito da igreja, você encontra algumas casinhas que são corredores bem inúteis considerando a lógica do mapa. Quase ninguém passa por aqui e menos pessoas ainda prestam atenção nas placas. E se você ler a placa, está escrito Museu de História de Dourado. Com certeza, a última coisa que você vai fazer no Overwatch é parar a sua jogatina para ir visitar o museu. Mas olha, você está perdendo grandes coisas. O Museu de Dourado, apesar de muito pequeno, contém quatro obras incríveis. A primeira obra é um quadro que mostra a construção da usina de energia de Dourado, mostrando uma Dourado mais novinha e menos futurista. É uma imagem linda e com certeza tem grande relevância para a lore do jogo. Fora isso, temos uma imagem de deserto aleatório, outra imagem de deserto aleatório e outra imagem de floresta aleatória. Uma outra coisa legal no mapa, para quem não conhece Sister Eggs, você se lembra do curta de animação do Soldado 76? Então, no curto, o soldado salva uma menininha aqui de Dourado e ela vai para casa. Bem, eu não sei se você percebeu, mas a casa dela está no mapa. É só você sair do seu ponto de ataque e ir para a direita e você vai ver a padaria da mãe dela. O local no jogo está exatamente onde ele está no curta de animação. Ou seja, é um detalhe que vale a pena conferir se você gosta do curta de animação do Soldado 76. Agora eu fico pensando, será que a Sombra costuma ela comprar pão aí? Bem, enfim, vamos para a primeira posição, vamos para as Indústrias Voscaia. O local já foi o palco de um curta de animação incrível do A Blizzard e também de grandes missões e jogatinas fantásticas. O que poucas pessoas param para prestar atenção é literalmente no mapa em si. O pessoal que está atacando quase não presta atenção que na direita do seu Spawn Point você tem uma região gigante que é basicamente inóspita. É só você sair da sua base pela direita e você vai encontrar um pátio enorme sem nada para decorar. Por atrás você vai encontrar um pequeno corredorzinho de grades e se você der a volta você vai perceber que não existe absolutamente nada ali fazendo questionar o que caralho eles estavam pensando quando fizeram o design dali. Se você seguir um pouco para frente você vai perceber que existe uma praça muito bonitinha com quatro bancos. É uma pena que uma praça tão bonitinha é tão pouco apreciada já que ela tem uma ótima visão para o centro da cidade. Fora isso você encontra um hotel enorme do lado desta praça. O hotel não possui nome mas possui em compensação um design incrível. Muito ouro, joias e um design bem arrojado. Lá você vai encontrar coisas caríssimas. Provavelmente é um hotel da alta sociedade e provavelmente tem uma mãozinha aí da dona Voscaia. Você vai encontrar televisões de LCD banhadas a ouro e muitas bebidas caras. Mais importante ele tem um segundo andar que possui um escritório e uma suíte incrível. No escritório você vai perceber que existem arquivos das indústrias Voscaia então provavelmente a nossa russiazinha estava fazendo algum acordo na cidade. Fora isso se você entrar no quarto suíte Grandmaster presidencial você vai perceber que existem muitos detalhes como uma foto de Katia Voscaia na parede uma varanda incrível que lhe permite bancar o Sniper Camperzinho e é claro esta cama gigante. O hotel é tão grande e tão fantástico que eles te dão até umas pantufas de graça. Olha só que serviço incrível. Enfim galera esta foi a nossa lista de 10 locais mais fantásticos e menos conhecidos do Overwatch. Você conhecia algum destes locais? Conhecia todos? Me conte a sua opinião aí nos comentários que eu quero ouvir beleza? Se você curtiu este vídeo não se esqueça de deixar aquele like e de compartilhar ele com seus amigos para que mais pessoas fiquem sabendo deste local. Se inscreva na central para não perder nenhum dos nossos vídeos diários de notícia e entretenimento e claro clique no nosso índio de notificações para não perder nenhum upload. Cheque as nossas redes sociais e entre no nosso servidor de Discord. A Game for Fun está vendendo games fantásticos na pré-venda com preços exclusivos. Então clique aí no link na descrição para não perder nenhuma promoção. Galera que foi o Lion muito obrigado pela sua atenção pela sua paciência eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho